Fala, fala pessoal, que é o X-Game? Estou com mais um vídeo gente, então bora lá né, mais um vídeo de Speed Drift, tá aqui eu testar para vocês o Stardance né, o carro musical né, primeiro carro musical aqui né, que está saindo agora, vou estar testando o outro para vocês, que é esse aí ó, que vocês estão vendo na tela, que é o Battle Sonic, próximo vídeo, então por isso, já vai deixando seu like aí rapaziada, inscreva-se no canal, também divulga com seus amigos, que vai ter vídeo toda semana de Speed Drift, eu amei muito esse jogo, então se vocês estão gostando da Gameplay, vamos lá para mais uma Gameplay então, Mais um carro, mais um carro gente, mais um carro show raro, aqui para vocês ó, vou mostrar aqui para vocês a Gameplay né, gostei muito desse carro, melhor carro que eu amei, ó, olha o carro dançarino na minha frente, olha o outro, olha o outro carro, Nossa, xing link, tudo dá um trabalho né, agora eu peguei nível 40, muito raro jogar com eles agora, muito raros, é maluco, você vai dar trabalho para mim né, esse também está com o carro da musical, né, está com o carro musical hoje, vamos lá então, Pracituto, 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 vai ganhar uma posição, vamos lá, estou amando muito esse carro musical, imagina esse carro chegar no servidor BR, acho que eu vou comprar ele, acho né, Ele já chegou no Tailândia, também, chegou no todo servidor da Ásia, já né, que já chegou primeiro no KickSpeed, e o último servidor nosso que é o Brasil, que vai chegar agora né, É, ainda não chegou O maluco tá dando trabalho também, tá? O carro classe S Calma, tá bravo Vamos pegar esse carro aqui um dia Tem que... Agora eu não tô ganhando uma carro de graça Três dias que eu entrei e não ganhei carro Não ganhei Ainda é o que vamos, né? Eu não peguei um monte de carro bom, né? Que já tá testando pra vocês aqui Um monte de carro show raro Que ainda vão chegar E por último no nosso É Segundo Mas foi melhor, né? Da hora o design desse carro dançarino E o brilho, mano? Brilho roxo Brilho na cara do recalcado Brilho Brilho, mané O cara tá de brilho também, né? Brilho roxo Tá com o brilho bravo também Mas também tem o brilho, mano Brilho roxo, maluco Tudo tá pegando Nossa Esse mapa aqui é o mapa que eu mais odeio No servidor Servidor da raza Esse mapa é ruim pra mim, né? Tô acostumado ainda com Jogar nesse mapa, não Mapa Mapa tá... Nossa Batição aqui vai ser osso Batição aqui vai ser bravo, né? Bravo Nossa Cortei aqui porque não dá não Muita batição Falou Tá Com a mão Nossa Sempre cai aqui, ó Essa parte sempre cai Nossa senhora Ó a habilidade Tive a habilidade Nem sei qual a habilidade dele Sei que é o carro musical, né? Que é o danse Vamos supor a tradução Que é a estrela dançarina, né? Que é o que manjo Mais ou menos no inglês Ou manjo Eu manjo Estrela dançarina, gente Nome do carro Estrela dançarina É isso Nossa Nossa Que louco Terceiro agora vai ser pior, né? Agora sim Maluco bateu Maluco bateu Praca tutu Praca tutu Maluco bateu Bateu Toma rebolada Toma rebolada Se prepara Rebolada Rebolada Ah O maluco voltou na cola Voltou Nossa Vai, vai Nossa Quase que em terceiro, hein? Rapaziada Por pouco Vamos lá, né? Persiguação urbana Sem enrolação Mata Desculpa esse negócio aí, gente Todo dia tem barulhinho na minha casa, né? Tem vezes que é o vizinho Tem vezes que é a minha mãe Tem vezes que é a festa Desculpa aí, gente É o único dia que eu tenho pra gravar vídeo, né? Porque É complicado a minha vida Sabe? Não posso nem falar Tô com problemas Problemas Mas eu tô aqui trazendo vídeo pra vocês Eu tô em pé, né? Praca tutu Praca tutu Tô em pé aqui, né? Graças a Deus Eu tô em pé pra gravar Femprei pra vocês Vocês também curtem Kick Speed Ou Speed Drift Vamos lá, né? Vamos que vamos Sabe? Que é nóis É nóis, rapaziada Que é nóis, né? Nossa, cara Mesmo com problemas Eu tô aqui O maluco bateu, mano Foi um maluco Tá de lag Sei lá Sei lá Tô em primeiro Agora Tô em primeiro Será que vai ser nóis mesmo? É que vai ser nóis Tucha Turu Tucha 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 Tá de eu colocar uma música nesse carro, mano Funk pesado Você é louco Pesadão Pesadão Funk Pesadão Vou colocar um funk nesse Troço Esse é louco, mano Tocando música Na pista O carro aqui é foda Que é da moda mesmo, hein? Esse carro aqui Segurando Segurando Agora vai segurando Segurando É louco Isso é louco Isso aí, gente Vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Se inscrevam no canal Ficando por aqui, né? Fui Até o próximo vídeo É nóis, rapaziada Bye, bye Tchau 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 Tchau